Agora a gente vai levar para passar Vou usar duas xícaras de açúcar E equivalente a um litro de água Vamos levar no fogo O volume é médio E sempre ficar mexendo Dois em dois minutos Fica mexendo sempre, tá gente? Para não grudar no fundo antes do tempo Até finalizar Quando estiver assim, esse é o ponto, tá gente? Levo a cerca de três horas Para a gente fazer Agora a gente vai desligar Vou voltar a usar essa sombra É esfriar naturalmente, tá gente? Deu uma boa quantidade Tá com o dia A gente já experimentou aquele restante que ficou O sabor idêntico O que a gente compra no supermercado, gente Agora eu vou desenformar para vocês verem como ficou Vale a pena vocês fazerem em casa Para consumir Ou até mesmo embalar em plástico para vender É isso Ó Do mesmo jeito Deu uma quantidade boa Olha isso Espero que vocês tenham gostado Obrigada a todos Tchau, tchau Até o próximo Tchau Tchau Obrigado.